Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio número 2 da nossa série de Minecraft Naruto Dragon Ball Guerra. Então, antes de começar o vídeo, deixa os likes aí, meu motivo tá trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Tô postando dois vídeos por dia, meio-dia, seis horas da tarde, pra não perder nenhum dos vídeos. E é isso aí, rapaziada, vamos tá começando guerra, mano. Galera, mano, eu não tô tão animado como antes, porque eu tô com um pouco de dor de cabeça. E, bom, eu... Oh, meu... Consegui dar uma farmada, galera, porque, velho, de verdade mesmo. Deu uma demoradinha pra todos os participantes saírem do mapa, então eu fiquei farmando, farmando, farmando. E eu já mostro algumas coisas que eu peguei, galera. Calma aí... Nossa, eu peguei muita coisa, pra ser sincero, galera. Peguei muita coisa mesmo. Calma, calma, pronto. Agora, o que eu faço, galera? Eu pego um, dois, aí, três e o quatro. Pronto, galera. Mano, olha isso, rapaziada. Calma aí, guarda isso. Vou guardar esse modo aqui também. Calma, calma. Qual modo mais? Guardar esse modo e esse daqui. Já foi tudo, sim. Beleza. Bom, o que eu fiz, galera? Eu fiz o Mantu Tei Sengan, porque eu consegui matar dois Hagoromas, beleza? Eu matei os bichos de Dragon Ball e também fiz o Super Saiyajin 2. Cadê esse? O Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 2. Pronto. E o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer um modo místico, galera. É, mano, foi muito fácil, beleza? Porque, cara, de verdade mesmo, o Mestre Shin já adora os Ki. E também os bichos de Dragon Ball, galera. Sendo bem sincero, é só o Mestre Shin que eu fiquei matando. E no de Naruto, galera, também foi bem fácil. Ah, olha aqui. Porque eu fiquei matando muito o Hagoroma e Hashirama. Pra quem não tá acreditando, galera, no meu último vídeo eu deixei um vídeo de eu farmando. Então, mano, tá bem safe mesmo. Beleza, tá aqui esse negócio. Ah, o que que falta? Mais algum... Falta um Ki Místico pra fazer outro? Vamos ver aqui. Ah, beleza. Eu vou ter que matar o Mestre Shin, galera. Vou ter... Não, já dá? Já dá? Caraca, já dava. Eu nem... O quê? Nossa, já dava e eu nem sabia, galera. Nossa, eu não sabia, galera. Eu juro que eu não sabia, mano. Como assim, velho? Nossa, agora eu vou abrir minhas luck, galera. Do fundo do meu coração eu não sabia, cara. E, rapaziada, como esse daqui é o episódio 2, mano, a gente vai ter o quê? 20 minutos ainda pra farmar, mano. Então vai ter bem safe. Mesmo eu vou tá abrindo aqui minhas luck. Eu já vejo essa espada aqui rapidinho. Vamos ver. A fiação em quebrava aspecto de fogo. Pilhagem! Caraca, galera, tem pilhagem, mano. Nossa, pra farmar vai ser muito safe, galera. Vai ser muito safe mesmo pra ficar farmando. Caraca, galera. Mano, só falta vir o minério pra eu fazer uma armadura. Beleza, vou pegar a tela aqui, o bloco aqui. Se vir o minério pra fazer outra armadura, eu vou ficar muito feliz, galera. Porque, cara, eu tô sem minério, então... Ah, só porque eu falei, galera. Nossa, cara. Então hoje eu tô com um pouco de sorte. Um pouco não, tô com muita sorte. Olha isso, galera. Tanto de Hashirama que eu matei, velho. Caraca, eu matei muito Hashirama, velho. Beleza, já fiz aqui uma armadura. Vamos ver se eu consigo tá pegando outra armadura, galera. Que aí vai ser muito útil, cara. Mas eu acho que vai ser bem difícil. Pelo menos se vir mais Golden Apple também, já fico feliz, etc. Mas eu também acho que vai ser difícil ver umas Golden Apple. Outra armadura. Só porque eu falei, galera. Só porque eu falei, eu vi outra armadura aqui. Ah, repulsão, galera. Eu não vou tá usando. Veneno. Tá, isso aqui fica no capacete. Também não vou tá usando. Ah, uma calça, galera. Outra bota. Safe demais, galera. Safe, safe, safe. Ah, os caras tão morrendo pra saiyajin, mano. Que que é isso, velho? Os caras morrendo pra saiyajin, cara. Eu não posso falar nada que no começo eu também morri, né? Mas, né, galera. Beleza. Eu vou tá pegando esse totem aqui. Calma aí. Eu quero tá pegando totem, galera. Eu quero tá pegando totem. Pronto, rapaziada. Safe. O que eu vou fazer? Agora eu vou farmar um pouco, galera. Eu vou farmar um pouco. Porque eu quero tá ganhando e matando mais bicho, mano. Cara, na real eu não sei o que que eu faço pra tá rushando num outro manto Tenseigan, mano. Eu não sei se eu consigo. Tenseigan. Vamos tá fazendo assim. Manto Tenseigan. Tá. Tenseigan. Calma aí. Ah, não dá, mano. Eu achei que tinha mais, galera. Como assim? Achei que tinha mais, mano. Manto de Tenseigan, tá ligado? Eu jurava que tinha mais manto, velho. Oxe, na Naruto Jedi Cristal não tem mais manto Tenseigan, não? Como assim, cara? O que que é isso aqui? Modo Mi. Ah, galera. Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer um jogã, então, tá ligado, mano? Eu vou fazer um jogã. Eu preciso pegar e fazer dois desse. Então eu vou fazer um jogã, rapaziada. Caraca, eu vou fazer um jogã aqui. Beleza. Vamos tá juntando tudo agora. Junta, 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 junta. Vamos fazer assim. E vamos fazer um jogã, galera. Vamos fazer um jogã. Calma aí. Aí, vamos ver se eu consigo tá fazendo aqui um jogã, mano. O que que tá faltando pra fazer um jogã? Calma, jogã. Ah, um bi... Tá, eu tenho que tá fazendo mais um desse. Vamos ver se eu consigo tá fazendo outro. Ixi, eu acho que eu não consigo tá fazendo esse hiper chakra. Vamos ver. Hiper, hiper, hiper. O que que tá faltando? Ah, tá faltando só um chakra, galera. Calma, calma. Vamos tá fazendo assim. Nossa, eu vou tá muito rushando, galera. Eu vou tá muito rushando. Pronto. Aí, eu faço mais um hiper chakra. Fiz aqui o hiper chakra, galera. Acho que agora eu consigo tá rushando no jogã, né, mano? Consigo muito tá rushando no jogã, galera. Não é possível falar que não dá pra rushar no jogã, não, mano. Deixa eu ver, Jô. Vamos lá. Ah, mentira. Otsutsuki, galera. Otsutsuki, mano. Como falta? Ah, velho. Eu não sabia, mano. Eu joguei isso aqui fora, velho. Nossa, eu joguei tudo fora. Tá, eu vou guardar tudo, galera. Eu vou guardar tudo pra eu tá fazendo então, galera. Eu vou tá guardando tudo aqui, ó. Beleza, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou tá saindo então aqui pra farmar, beleza? Eu vou sair muito pra farmar. Vou ficar matando esse mestre xinho aqui que vai ser bem importante eu tá matando ele. Aí, ele dropa bastante coisa boa. Esse negócio de acrosiano também dropa muita coisa boa, galera. Então, eu vou tá matando aqui o acrosiano. E, galera, mano. Eu vou dar uma farmada. E o que que eu vou fazer, velho? Eu vou ver se, então, no próximo episódio eu faço um karma. Eu não sei se o karma é mais forte do que eu tenho sengã. Porém, eu achei que eu tenho sengã muito fraco, galera. Eu achei que eu tenho sengã de verdade mesmo. Muito fraco. E eu vou tá matando aqui esses lixos aqui cozinhando, mano. Porque eles podem tá fazendo eu evoluir o meu modo. Então, eu vou tá tentando evoluir o meu modo, cara. Porque, velho, se eu evoluir o meu modo vai ser muito bom, rapaziada. Calma. Safe, mano. Dropa bastante coisa, galera. Aí, eu tô quase matando o Frieza. Vamos tá matando o Frieza. Beleza, matei o Frieza. Agora, eu acho que eu não vou matar o Mema, não, galera. Eu acho bem difícil matar o Mema. O que eu posso tá fazendo, galera? Eu posso tá, tipo, pegando as coisas e fugindo, mano. É, mas... É, se bem que tá easy de eu matar o Mema, galera. Se bem que tá bem easy de eu matar o Mema. É, beleza. Ele resolveu... Ele bugou. Tá, ele... Já que ele bugou, né? Valeu aí por ter bugado, cara. Isso já tava difícil de matar. Então, eu vou dar uma fugida, galera. Só vou dar muita fugida e vou atrás do outro Frieza, mano. Caraca, aqui, ó. Outro Frieza dourado. Então, vamos tá matando o Frieza dourado. Cara, vai ser muito útil eu tá matando esse Frieza dourado. De verdade mesmo, galera. Nossa, que coisa boa matar esse Frieza dourado, rapaziada. Pronto, matei outro Frieza. Já era, galera. Mano, tamo bem. Tamo bem. Vou subir lá pra cima e vou ver o tanto que eu consegui. O que eu consegui? Caraca, 21 Super Ki, galera. Nossa, eu não imaginei que seria tanto. Nossa, velho. Aí amassaram a paçoca, mano. Nossa, por que o Hagoromo me atacou, velho? Eu nem ataquei ele. Não tô afim de lutar com o Hagoromo agora. Hagoromo não vai ser tão útil pra mim agora nesse exato momento, galera. Eu não tenho por que o Hagoromo me atacar, mano. Caraca, o Hagoromo me atacou de graça. Então, tipo, ah, vou te atacar, ô seu atário. Foi o que o Hagoromo fez, velho. Ih, PVP 1. Tá, eu quero subir lá em cima. Eu quero subir lá em cima, então, pra pegar meu modo, galera. Beleza. Tá, tem um com ele atrás do outro aqui. Mano, já que acabou de dar PP 1... Ah, é o Veneno, mano. O Veneno tá sem modo? Tá sem modo. Tá, galera. Eu quero subir lá em cima, mano. Cara, sendo bem sincero, eu acho que o Veneno tá com modo tipo Deus já, tá ligado, galera? Eu tenho certeza que ele vai tá com modo Deus, cara. Então, é bem tenso. Deixa eu ver o que o Frieza me dropou. Deixa eu ver o que o Frieza me dropou, mano. Ele me dropou... Ah, ele me dropou 8. Que divino, galera. Então, por isso que eu não queria morrer, tá ligado, rapaziada? Eu quero subir lá em cima, mano. Talvez eu possa tá usando esse aqui divino pra tá evoluindo o meu modo, galera. Caraca, mano. Se eu evoluir o meu modo, eu vou ficar bem feliz, rapaz. É, galera. Caraca, eu só queria subir lá em cima, mano. Que merda, velho. Eu só queria subir lá em cima, galera. Nossa, mano. De verdade, galera. Eu só queria subir lá em cima. Quem tá ali? Eu não sei quem tá ali. Ah, eu explodi um baú aqui de idiota. Nossa, 5 maçã. Beleza. Pronto. Nossa, mas de verdade, galera. Eu só queria subir lá em cima, mano. Não sei a dificuldade pra tá subindo lá em cima, cara. Eu queria muito subir lá em cima, galera. Muito, 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 cara. Se eu subisse lá em cima, ia ser até melhor pra dar um PVP bom, tá ligado? Eu não tô conseguindo subir lá em cima, velho. E eu não sei o porquê eu não tô conseguindo subir lá em cima, mano. Na real, eu sei o porquê, né? Mas é porque eu sou burro mesmo, tá ligado? Opa. Eu não vou desistir de subir, galera. Cara, eu não ia desistir de subir e eu consegui subir, velho. Caraca, eu não ia nada desistir de subir, velho. Nada, nada, nada de desistir de subir. Beleza. Eu não sei se depois é o modo deus, tá ligado, galera? E eu tô com oito aqui de vindo, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá, depois desse aqui místico é o Ki Rage. Que super divino, galera. Eu não consigo fazer esse aqui super divino, velho. Tá. Tá safe, tá safe, galera. O que eu vou fazer? Eu vou ficar lutando com esse modo T-Sengan, então. Eu vou lutar com esse modo T-Sengan. Tô nem aí. Não tá guardando isso, não tá guardando isso. Isso, galera. Tá, eu vou estar lutando com esse modo T-Sengan mesmo. Eu não vou estar usando ele mesmo, então... Vou lutar com esse modo T-Sengan. Tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Aí depois eu farmo e tento pegar o outro aqui, tá ligado? Olha, a pessoa tomou puta dando âmbito de queda. Eu ia chorar demais, velho. Nossa, mas eu não tô vendo ninguém por aqui, tá ligado? Eu não tô vendo ninguém. Exatamente ninguém. Não sei. Eu vou começar pra ficar com a absorção. Beleza. Tá, tem alguns itens... Ah, o Krinza aqui. Krinza, você não ficou fazendo spawking em mim? Pronto, você não ficou fazendo spawking em mim na última guerra, o Krinza? Então, o jogo vira, tá ligado? Pilhagem ainda. O jogo vira, Krinza. Ele ficou fazendo spawking em mim na última... Ah, Drank. Calma. Olha os bichos aqui, velho. Beleza. Matei outro. Vamos lá. Ah, ele fugiu. Não, veneno. Você não vai fugir também não, veneno. Boa. Tá, galera. Vou pegar aqui os itens aqui, bom. Ô, Lion. Beleza. Tá, galera. Beleza, beleza. Pode espada da Adam? Claro que pode, né? Claro que pode. Nossa, mano. É bom que eu vou pegar tudo isso. Beleza. Ô, Krinza. Já me dá essa saída aí, Krinza. Me dá essa saída aí, Krinza. Vou pegar essa saída aí, Krinza. Beleza. Vamos tá guardando aqui. Safe. Vou guardar o pilhagem aí também. Pronto. Ô, Krinza. Pronto. Vamos lá. Ó, o Drank, mano. O Drank vindo bem. O que o Drank tem, será? Só um Sharingazinho? Beleza. Se o Drank tá vindo bem, mano. O que ele tem? O que o Drank tem, será? Eu não sei o que o Drank tem, não. Mas ele tá resistindo bem. Eu botei sem engano. Deve ser... Deve ser... Sei lá, uma game que é o Sharingan. Eu não sei. Não entendi o que o Drank tem, não. Ai, saiu pra fora. Não entendi o que o Drank tem, não. Tá, depois eu vou dar uma ajuda no veneno, galera. Vou dar uma ajuda no veneno. Depois. Beleza. Beleza, vamos dar uma ajuda no veneno. Pronto, galera. Tá, dei ajuda no veneno. Bom, eu fiz a limpa, né, galera? Eu fiz a limpa, né, mano? Ah, o Krinzo? Nossa, tá todo mundo aqui, velho. Krinzo, você não vai sobreviver, não, Krinzo. Nossa, o Drank de novo, cara. Drank de novo. Vem, Drank, vem, Drank. O Drank tava lá pra fora da arena, mano. Beleza. Eu não sei o que o Drank tem pra ele tá resistindo, tá ligado? Pronto, mas finalmente matou o Drank. Ah, ele tinha o Sharingan 3, galera. Sharingan 3. Caraca, mano. Então o Drank tava bem, rapaziada. O Drank tinha o Sharingan 3, mano. Bom, vou deixar pro Veneno pegar, né, velho? Pô, matei geral, mano. Matei geral. É. Vou dar uma ajuda no Veneno aqui. Vou dar uma ajuda no Veneno aqui. Não vai matar o Veneno, não. Pronto, vamos pegar o Super Saiyan 1. Vou mostrar pro Veneno aqui. Aqui, ó, o Veneno. Ah. 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 Nossa, mano. Ia dar moda pro Veneno, galera. Foi mal. Caraca, mano. Ia dar moda pro Veneno. Pô, velho. Pega não, mano. Caraca, velho. Deixa as coisas do Veneno aí, velho. Beleza. Deixa eu pegar aqui o modo do Veneno aqui. Pronto. Safe. Super Saiyan 1. Pronto, ajudei o Veneno, rapaziada. Bom, matei geral. E é isso, mano. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou dar uma farmada a mais. Eu vou ter que matar mais a Kroosiano. E é isso, rapaziada, mano. Tem que matar mais a Kroosiano, velho. É o que eu tenho pra fazer. O Veneno não deu caro no episódio de hoje. Graças a Deus e eu fiz a limpa. Mas, rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Que isso daí me ajuda demais, beleza? Na recomendação e também na motivação de fazer mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative a salinha, beleza, rapaziada? Tô postando esse vídeo por dia, meio dia e seis horas da tarde. Então, tamo junto, galera. Um forte abraço aí pra geral. Um grande abraço mesmo. Muito obrigado. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, 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 tchau.